Pesquisadores da Fiocruz, em parceria com a Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, encontraram vestígios de coronavírus no esgoto. E a pesquisa pode ajudar a entender como o vírus se espalha. As equipes coletam e analisam amostras de esgoto bruto de 12 pontos do município. A ideia é verificar a presença de material genético nos locais. Mais de 90% da cidade de Niterói tem um tratamento adequado para o esgoto. Então, isso é muito importante porque é uma contribuição científica para o estudo da dispersão do vírus na comunidade. O vírus já foi localizado em cinco pontos, entre eles, os bairros de Icaraí e Cambuinhas, além de duas comunidades. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, foi utilizado o método de ultracentrifugação, tradicionalmente empregado para a concentração de vírus em esgotos. De acordo com a Fiocruz, as amostras coletadas na segunda e terceira semanas estão em fase de processamento. A previsão é de que o monitoramento ocorra por mais sete dias nessa primeira etapa do estudo, com a possibilidade de prorrogação. Estudos científicos recentes mostram que o coronavírus está presente nas fezes de pessoas contaminadas. No entanto, não existem evidências sobre a possibilidade de contágio por meio de dejetos sólidos. As condições ambientais dificilmente permitem que ele seja infeccioso. É apenas um monitoramento para a população.